E vocês acharam mesmo que eu não ia trazer o Pinguim Dimension, que é o novo Clube Pinguim Brasil, com o nome mudado, esse é um caio, saudade do caio, inclusive vai sair, acho que no canal do Golast, eu não sei se vai sair o vídeo sobre o Clube Pinguim Brasil, viu, tome cuidado, eu postei lá no meu Twitter, inclusive segue meu Twitter para saber de mais coisa, no último vídeo o Golast falou em citar o Clube Pinguim Brasil no próximo vídeo dele, é bem bomba por aí, né gente, esse novo jogo, aqui o Pinguim Dimension criado pela mesma equipe do Clube Pinguim Brasil, mas só sem o caio e o giro, então eu venho conferir, porque vocês me pediram muito no último, no último vídeo não, foi na última live que eu fiz do Clube Pinguim Avalanche, divulgando ele, eu preferi divulgar ele primeiro, porque quase ninguém conhece ele, e ele é muito bom também, esse daqui todo mundo já conhece, já tem 4 bilhões de seguidores no Twitter, nossa, tem muitos jogadores no Discord deles, e eu tô aqui para jogar esse Clube Pinguim, Primeiramente eu gostaria de que vocês me seguissem lá, no novo canal de Clube Pinguim, que é lá onde eu vou postar todas as atualizações de Clube Pinguim, ou seja, aqui eu tô postando para divulgar, né, esse próximo canal que eu vou postar só o Clube Pinguim, que é esse daqui, então não percam, lá vai ter muita coisa sobre Clube Pinguim, confere a aba comunidade de lá também, que eu já vou começar a postar coisa nos próximos dias, e vai ter vídeo de atualizações de Clube Pinguim só lá, aqui não vai ter mais, esse daqui é porque, como eu fiz com o Clube Pinguim Avalanche, eu quero fazer com esse daqui também, né, apoiar eles, esse projeto, escreve que é o Clube Pinguim, então, primeiramente, eu já fiz minha conta, para você criar uma conta, você vai entrar nesse site aqui, vou deixar aí para vocês, site oficial do Pinguim Dimension, é o Clube Pinguim no Brasil, gente, só que trocou o nome para não saber, entendeu, aí tirou o clube, e só ficou o Pinguim, porque se digitar Clube Pinguim, vai aparecer um bocado de, digitar um Clube Pinguim no Google, vai aparecer um bocado de Clube Pinguim, o Pinguim Dimension não vai aparecer, porque não tem a palavra clube, gente, então, então, é só Pinguim Dimension, não é Clube Pinguim Dimension, não, tá, inclusive, alguém usou o meu nome lá, para me criar uma conta, alguém usou o meu nome, olha, gente, safada, eu criei uma conta chamada Fabraince, que já está sendo usado, então, o que que eu vou, eu vou criar uma conta, mostrando aqui para você, vou criar uma conta, é, Juninho não vai ter, né, Juninho, não binário, ai, gostaram, gente, eu vou escolher uma cor, escolher vermelho, né, não preto, que é a cor da undinha, né, eu me identifico muito com a undinha, gente, vou ser meio gótico nessa conta, ai, adoro, eu vou concordar aqui, escolou o varão, já vou escolher a senha, vai ser um, dois, três, ui, tá aparecendo a senha, bicha, ai, dá pausa aí nessa merda, ai, eu vou colocar o e-mail e a senha, eu já criei com esse e-mail, mas, aqui, nem mostrou se tá certo ou errado, esse e-mail existe, eu prefiro que vocês criem com o e-mail existente, tá, não o e-mail temporário, gente, criou, com o mesmo e-mail que eu criei, ou a conta foi pra aí, ok, né, então vamos lá fazer longuinho, como não tem um Fresh Play, não vai dar pra fazer longuinho aqui, né, então eu vou copiar, vou fechar o site aqui, porque eu tô pela Microsoft IDG e não suporta mais o Fresh, e aqui, eu vou recomendar pra vocês, esse navegador Fresh Brown, que é pra vocês jogarem nele, sem baixar o executável, o launch do Penguin Dimension, por quê? Porque eu prefiro ele, e você não precisa ficar baixando por causa de coisa, por causa de Club Penguin, só é pra jogar Club Penguin, gente, esse aqui é o site oficial, então vocês entram aí, tá aqui na minha área de trabalho, vou arrastar aqui, o New Club Penguin, eu vou excluir, porque eu vou jogar no Fresh, no Fresh Browers, mas o New Club Penguin é muito bugado, gente, sim, eu exclui aqui, e eu tenho um launch ainda do Club Penguin Brasil, né, como vocês podem ver, eu posso usar o New Club Penguin aqui, por quê? Porque ele é todo bugado, gente, o launch dele é muito pesado, eu já ensinei como fazer isso, você pode fazer isso com o Penguin Dimension, mas eu ensinei lá como fazer, como usar o launch do Club Penguin Brasil, pra jogar New Club Penguin, pode ser Penguin Dimension, o Club Penguin Avalanche, pode ser qualquer Club Penguin, é só pra você pegar o URL do site, que eu tô copiado aqui, vou abrir o Fresh Brow agora, ó lá, excluiu a bomba do New Club Penguin, Deus me livre, gente, não sei por que ainda tava instalado isso, não faço ideia, né, Olha dessa bomba aí, eu disse que ele ia abrir duas janelas aqui, eita, tá bugando o PC, gente, o Fresh Brow tá bugando o PC, deve ser o New Club Penguin, certeza, que eu tô excluindo ele, aqui, ó, aí vou aqui abrir outra página, e vou colar, eita, poxa, é o New Club Penguin, gente, olha o que faz com o nosso PC, conexão pinguim.pw.pt, na verdade tem um play.conexão pinguim.pw.pt, barra, hashtag, barra, longuin, no caso essa tela é de longuin, né, já tá carregando, gente, não sei por que eu abri o propt de camando, mas beleza, e aqui o New Club Penguin vai ser apagado, agora eu vou testar se a conta foi, e tá em inglês aqui, é o pre-grade no, baixe o último Adobe Fresh Brow para jogar no Club Penguin, eita, sério que tem que fazer isso? Vou dar um no, o que que acontece se eu dar um no? Será que vai? Tem que ir, porque foi com os outros, o que com isso não vai? Se é o que, a Anitta? Ah, mas rapaz, ih, meu Deus, aquele que eu ia sem querer aqui, vamos lá, aqui minha conta, vou entrar com o pinguim, que é o Juninho, não binário, já vou pedir um banheiro unissex pra eles, tá? Vou lembrar minha senha, porque é só eu uso esse navegador, e tá aí, pinguim de mecha, bem fácil de entrar e jogar no Fresh Brow, eu só tenho um servidor ainda, que, deixa eu ver o volume aqui, né, se tiver alto, aí, E onde pode acontecer as lives? No outro canal, talvez vai ter live, então, se inscreva, eles precisam confirmar a conta, e eu sou pinguim 1484, gente, já tem um bilhão de assinante, e tá, é meio rosinha, né, eles gostam da cor rosa, adorei, nossa, que coisa é esse mapa, que mapa feio, esse, não sei, o texto, ai, eu prefiro o mapa, gente, que incrível, é o Clube de Brasil, o Clube de Brasil voltou, chore no banho, e pra avisar, já não tem ainda, Cadê o Dojo? Ou tem? Não tem ainda o Dojo, você precisa falar de um deck para jogar, por favor, faz ele com Sensei, mas cadê o Sensei? Beleza, a Sensei tá lá fora, Sensei, vem cá, meu filho, ui, agora que ele apareceu, nossa, todo lagado, que isso, gente, que lag é esse? Sensei, sem outra alegação, gente, o lag, misericórdia, ok, gente, o jogo ainda tá em beta, né, vamos fingir que ainda tá em beta, né, porque já saiu do beta, estreou 2 de abril de 2023, hoje é 20 dias após, mas vamos esperar que eles melhorem, tá igual o New Clube Pingo, gente, eu não sei se é, se é o Fresh Brown, que tá assim, e pra você baixar o cliente, eu vou deixar aí, já, pra vocês, e direto, Ok, não pode ficar colocando muito link, né, gente, de coisa pra baixar, mas eu vou deixar pra vocês aí, tá aqui no servidor deles, é, navegadores com flash, Maxi, Tron, Nitro, olha, tem esse navegador, e o Fresh Brown, você pode testar, ah, tem o Fresh Brown para Mac, que é pra, que é pra maçã, né, usa a área da maçã, da App Store, e no celular você usa o Puffin, tá aqui, eu tenho tudo aqui, eu vou deixar também tudo aí, Vou só colocar na versão para o computador, versão desktop, aqui o site, aqui o Fresh Brown para Mac, aqui o site do Fresh Brown, e aqui Maxi, Tron, talvez eu vou testar ele também, esses navegadores, porque joga tudo em uma vez, eu joguei Transformers, e deu pra jogar, então jogos em Fresh, dá pra jogar, que é isso, quem é esse, ei, hein, tá com nome vermelho aí, Anitta, eu vou deixar lá também, pra facilitar tudo no meu servidor, o Chrome, Lobo, Ninja, aqui em Crackeado, Forums, Eu vou fazer, vou colocar tudo, vou só dar um copiar, e colar, e colar aqui, como ter acesso ao Penguin Dimension, e pra você baixar o cliente, aqui ó, vamos ver, clicar pra ver, o jogo tá funcionando, aqui tá menos lag, deve ser o dojão mesmo, que eles ainda não consertaram, não tem pra maçã, só tem pra o índice, que é esse aqui ó, o segundo, gente, se não tiver segundo, é esse ponto executável, ponto ez, é esse segundo aí, vocês podem baixar, só tem pra o índice anônio aqui, entendeu, só tem 5, vocês podem baixar, eu não vou baixar, né, vai que eu pego um vírus, Um Spyware, Gotasticos, versão 1.1.0, como eu ia completando, pra jogar no celular, você tem que o que? Tem que colocar na versão para computador, versão desktop, lá nos 3, pronto, procurar o meu tutorial de como fazer aqui, porque eu nem lembro como que faz, é só você assistir os vídeos, gente, vem aqui na aba vídeo, pesquisa, ver qual vídeo você quer assistir, tem muitos vídeos legais aí, vocês que não assistem, aí como vai saber, né, foi nesse aqui, gente, nesse vídeo, vamos misericórdia, Quase perdi meus sentidos, é esse vídeo aqui, né, gente, que eu ensino a como usar o app do Clube Pinguin Brasil, pra colocar outros Clube Pinguin, e tem aqui o tutorial, você pode fazer o Pinguin Dimension, eu não vou fazer, mas quem quiser, é só procurar, tem muito vídeo legal aqui, e vocês podem até reassistir os outros vídeos, que estão incríveis, eu arraso. Esse daqui é a página do Maxi Nitro, pois eu vou querer ver ele, se ele me agrada, e se vocês querem que eu traga, eu vou trazer depois, um sucesso de entrar no meu servidor, e ver todas as salas, tem muita coisa legal lá, e até a próxima. Ah, fé, mas vocês tinham lá, o cheio do Clube Pinguin Brasil, não sei lá, não sei quem, que fulano, tal, falou, ah, mas o Clube Pinguin Brasil já tava há 5 anos no ar, ah, mas você tinha dono no Clube Pinguin, ah, porque eu não conhecia o Fresh Brawl, e outros navegadores de, de Fresh, porque senão eu já, nunca teria instalado aquele aplicativo, ah, mas são da equipe do Clube Pinguin Brasil, é a mesma equipe do Clube Pinguin Brasil, e se falhar na criação de conta, é só eu fazer de novo, porque é a primeira vez que eu fiz, falhou.